Vai DJ boy, vem! E essa é a turma da bregadeira, vem! Ô parceiro, abre uma escancada brother É assim, vem, vem! Ô sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, vai raipunda, vai raipunda Ô sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, ô vai raipunda, vem! Na frente do paredão, é uma coisa absurda Todo final de semana é o tal de sobe, desce bunda Na frente do paredão, é uma coisa absurda Atenção, ó vinha, olha o sobe bunda, vai, vai, vai Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda, vai, rai, bunda, vai, rai Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Vai, 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 dance, vem, vem Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda, tá gostoso, vai, vem, vem Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda DJ, vai, puxa a brigadeira do momento aí, vai É pra soltar no paredão, vai Eu tava quietinho, ele não mostra, vem André S.P.E.S. de Altos Piauí Joga baixinho, canção Vou na frente do paredão, é uma coisa absurda Todo final de semana, é o tal de sobe, desce bunda Na frente do paredão, é uma coisa absurda Todo final de semana, é o tal de sobe, desce Oh, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Vai, raibunda, vai Sobe bunda, desce bunda Essa é pra blocar nos paledões, hein meu DJ? Vem, vem, vem no bolso, vem 71-9135-83-00, J Marcelo Produções